Oi, gente, eu sou a Paula Estefane e sejam bem-vindos ao canal de Salon Line. Tudo bem, Carol? Agora sim. Não fica dando spoiler do desafio que a Salon Line propôs pra gente nesse vídeo. Eu sou Laura Fernandes e, gente, eu tô muito animada. Eu não sei vocês, mas eu tô muito animada. Bom, o nome do game é Qual é a probabilidade de... E funciona assim, a gente vai sempre começar falando essa frase e logo depois o desafio. Depois disso, a gente precisa falar um número de 1 a 3. Se a gente disser o número ao mesmo tempo, o desafio deve ser cumprido. Se a gente disser o mesmo número... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Se você falar o número 2, eu falar o número 2. Tem que cumprir o desafio. Tem que cumprir o desafio. Tem que cumprir, não tem como fingir. E aí, animada? Muito, gente, eu sou a Carol Soares, pra quem não me conhece. Eu tô muito, muito animada, gente. Vamos lá? Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos. Então, vamos começar. Eu já vou aqui te desafiar. Qual é a probabilidade de você, Paula, colocar 5, 5 não, 6 marshmallows na sua boca e ler como se usa esse produto aqui, ó? Tá, pra mim isso é uma diversão, porque eu amo marshmallows, tá? Então, vamos lá. Vamos contar. A gente faz o mesmo número. Vai. 1, 2, 3. 2. Vai, meu amor. Tá, tá, tá. Vai. São 6, né? São 6. Eram 5, mas eu quis aumentar. Será que cabe isso na minha boca? Mas, peraí. 1. 1. 2. 3. Ai, meu Deus, tô com... 4. Meu Deus. Pode ser 5, pode ser 5, eu tô com pena. Vai, vai. Eu tô com pena, eu tô meio mal. Ai, meu Deus, caiu. Acho que foi, né? Sei lá. Foi, tadinha. Não tá. Laura, você me paga. Ah, você vai ver, vai ter revanche. Impossível, a gente não cumpriu o desafio. Foi humanamente impossível. Fala bem. O nome desse produto. Mas vamos pro próximo. Vai, vamos. E vamos ao segundo desafio. Qual é a probabilidade da... Carol passar batom vermelho como se fosse sombra? Meu Deus do céu, tô nervosa já. Eu posso contar? Pode, vai. Já que eu não estou nesse desafio, eu vou contar, hein? Vamos lá. Um, dois, três e... Tudo bem? Calma! Tudo bem. Foi três, tudo bem. Foi três. Produção vale, a gente faz de novo. Valeu. 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 Vamos lá. Todo seu. Quero ver agora. Quero ver. Tem espelho, né? Deixa eu ver. Cadê? Quer que eu segurei pra você? Não precisa não. Deixa eu ver. Gente, eu vou ficar maravilhosa com esse olho aqui. Eu acho, gente. Tendência. Pra incrementar a maquiagem, entendeu? Gente, tô passando aqui. Até que eu gostei, olha só. Eu gostei. Ó, a gente dá uma espelhazinha aqui, aqui, dá uma consertadinha. Gente, tem bem. Gente, maravilhosa. De repente já usa até como blush. Aham. Já foi tudo, gente. Passa batom também. Já tem hora que a gente feira. Foi nem desafio, gente. Ai, eu queria esse desafio. Porque vocês só me jogam desafios pesados, né? Adorei, adorei. Aqui no canal da Salon, eu só tô em desafio pesado. Mas vamos pra próxima. Bora lá. Próximo desafio, gente. É o desafio três. E eu quero saber qual a probabilidade da Laura... Ai, meu Deus. ...olar como um sapo por dez segundos. Eu vou contar, hein? Um, dois, três e já. Dois. Ah, se só for. Que cara é, dará dizer. Gente, só vem desafio barra pesada pra mim. Mas vamos pro próximo. Qual é a probabilidade da Laura, eu, maquiar a Carol de olhos ventados? Meu Deus. Que medo. Vamos lá, vamos ver. Um, dois, três e... Um. Cadê a venda, cadê a venda? Cadê a venda, cadê a venda. Vamos lá. Vamos lá. Tcharam. Laura, tô aqui mesmo. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Sai daqui mesmo, calhaça. Relaxa, relaxa. Tudo certo. Amaragem. Vai, que eu sou positiva, ajudo. Eu vou te pedir nas coisas e aí você vai me dando. Você começa com o que também? Temos base? Temos base? Temos base. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é base. Não tô achando nada real. Pera aí. Vamos lá. Essa aqui. Um pincelzinho também. Péu. Isso aqui que é bom, né, Carol? É. Tá aqui, tá bom. Vai. Eita. Tá saindo, gente? Não, não tá saindo. Ai, meu Deus, saiu muito. Caraca. Olha que a cara dela tá aqui. Deixa eu levantar um pouquinho o cabelo. Deixa eu ver o cabelo. Que boca, caraca! Tá saindo o cabelo dela. Ai, eu nem... A sobrança. É, temos blush. Deixa eu ajudar a amiga. Pera aí, amiga. Pronto. Temos blush. Cadê o blush? Blush? Não temos blush. Temos batom. Ai, temos batom. Batom. Batom, batom. Bochecha. Isso. Maravilhosa. Cadê o que tá? Pronto. Pra festa junina. Isso. A boquinha. Vou aproveitar pra passar na boquinha. Aquele coradinho de praia. Ó, no olho e na boca, entendeu? Combinadinho. Faz um biquinho. Ai, Jesus. Temos gímel? Ui, ui, ui. Pera aí, deixa eu ver. Não, mas temos delineador. Ai, ótimo. Tá perfeito. Que eu tava com medo. Que eu tava com medo. Eu quero ver o gatinho. Fecha os olhos bem, hein, garota. Pra não te furar. Pelo amor de Deus. Aqui, aqui, aqui. Vai ficar mais velho. Aqui? Não, é o deandolo, amiga. É em cima. Ajuda, Paula. Ajuda. Não. Caraca, tem ideia. Você rindo perto da sobrancelha. Gente. É se rindo perto da sobrancelha, hein? Tem ideia, né? Eu acho geométrico. Aquela negócio geométrica. Então, então. Próxima capa da Vang. Boa, amiga. Tá certinho. Tá bom, né? Tá bom, né? Profissional. Posso ver como ficou? Tá bom, tá ótimo. Eu preciso ver isso. Deixa eu ver. Boa. Maravilhosa, amiga. Gente, achei ótimo. Achei melhor do que isso. Gente, vou sair aqui assim, entendeu? Vou ficar o vídeo todo assim. Tá linda. Ficou tão ruim, não. Ficou tão ruim, não. É. Eu pensei que ia ficar muito pior. Dá pra passar. Dá pra passar. Eu pensei que ia ficar muito pior. Vamos pra próxima. Então, vamos pro desafio número 5. Vamos. Qual é a probabilidade de você, Paula? Não foca aqui, não. O negócio é barra pesada agora. Ligar pra Tassi Elia Alcoleia. A Tassi, nossa amiga embaixadora, passando um trote, dizendo a seguinte situação. Que o seu cabelo caiu enquanto você dormia. Não, vai preocupar ela, gente. Ela deve não estar lá, cuidando da Alice e tal. Mas tá bom, desafio é desafio. Desafio é desafio. Conta aí, mulher. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Olha só, pensa pelo lado positivo, canela, termogêneo. Exato. Daqui eu já vou malhar, entendeu? Já vou pegar o negócio. Faz bem pra tudo. Cadê a colherzinha? Não tem colherzinha, vai ter que ser essa aqui, Ligar, vai. Gente, eu já vi esse desafio na internet e não. Legal, tá, só online. Vocês perceberam que eles só jogam coisa barra pesada primeiro. Só tem barra pesada. E tudo bem, eu amo esse canal. Eu faço tudo pra isso, tá bom, né? Tá ótimo. Corre, gente. Boa sorte. Preparar mentalmente primeiro. Vai, Laura, vai, Laura. Gente, aquele canela na minha roupa inteira. Manchou tudo. Tá, a gente vai te dar uma foi moral. Vamos provar, Carol. Tá bom, tá bom. Pronto. Não, não é bom não, gente, tá? Eu gosto. É isso aí. Eu tô nervosa, vamos lá. Que delícia. Ai, não, eu amo muito. Amiga, come um martinelo. Amiga, eu tô com pena por mim. Tá tudo certo. Eu não tô se sentindo assim. Fica um martinelo. Bem mais, já bem mais. Como você já conseguiu? Foi. 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 Gente, vamos para o desafio 7. Qual a probabilidade de eu, Carol, desenhar um bigode com lápis na Laura? Ai, meu Deus. Eu tô querendo... Pode produção? Pode. Aproveita e faz uma monocelha. Rodadinha. Ai, de Salvador Dalita. Tá conceitual. É uma espécie de gato? Uma espécie de gato? Ai, que boba. Amei. Vamos para a próxima. Vamos. O oitavo desafio, meninas. Vamos lá. Qual a probabilidade da Carol pintar cada unha da Paula de uma cor? Ah, mas isso tá fácil. Eu já faço isso normalmente. Tá, vamos lá. Tomara que dê certo, porque eu estou precisando, né, gente? Ah, já aproveito. Já aproveito. Vamos lá. Eu vou contar, hein? Um, dois, três e... Já ganhou. Vai ter que tentar. Ai, já perdi meu dia de beleza. Desafio número 9. Qual é a probabilidade da Paula, euzinha que me fala, fazer uma monocelha na Laura? Vai combinar comigo. Ai, eu quero esse desafio pra ficar, né, combinadinho com o livro de festa junina, né? Já entra nessa vibe. Vamos lá. Conte aí, Carol. Um, dois, três e já. Dois. Ai. Não foi dessa vez. Puxa vida. Tudo bem. Vamos para a próxima. Desafio número 10. Qual é a probabilidade da Paula, eu, colocar uma colher cheia, cheia de farinha na boca e pedir pro pessoal que tá nos vendo se inscrever aqui no canal dessa louca. É, vocês tão querendo me engordar esse canal. Não, é de aveia, é farinha de aveia. Ah, é de aveia. Farinha de aveia. Tá bom, mas eu inventei. Fibra, exatamente. Fibra, tá. Vamos lá. Conta pra gente, Carol. Pode ir? Pode. Um, dois, três e já. Três. Ah! Tá bom, tá bom. Você comeu canela, né? Exato. Muito mais barra pesada do que a farinha. Tá. Vai, mulher. Colherzinha, farinha de aveia. Tá bom, né? Tá bom. Tá ótimo. E aí, você que tá assistindo esse canal, se inscreve. Se inscreve. Se inscreve no canal, eu sou louvado, gente. Sou louvado, gente. Porque aqui tem vídeo novo toda semana, então vale muito, meu velho. Muito bom. Então, gente, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário. A gente tá merecendo, vai. Vai, por favor. Gostou do desafio? Então comenta aqui o que a gente quer saber, viu? Até a próxima. Tchau. Tchau. Beijo.